Computadores quânticos Olá! Amantes da tecnologia e piratas da informação. Bem-vindos a bordo da nossa nave espacial quântica, rumo ao exótico e incompreendido planeta dos computadores quânticos. Se o seu maior frisson tecnológico até agora era conseguir se conectar ao Wi-Fi do vizinho, prepare-se para um upgrade cósmico que fará você se sentir surfando em ondas gravitacionais. Antes de mergulharmos nesse oceano de cubites, vamos fazer um pacto, ok? Esqueçam tudo o que vocês pensavam saber sobre computadores. No mundo quântico, as regras do jogo mudam mais rápido do que um super-herói trocando de roupa em uma cabine telefônica. Preparados? Perfeito. Vamos entrar no loop quântico. Os protagonistas de hoje são os cubites, pequenas criaturas esquizofrênicas que, ao contrário de seus primos binários, os bits, desfrutam da liberdade de serem zero, um ou ambos ao mesmo tempo. Sim, porque no circo quântico, a superposição é o número que arranca aplausos de pé. É como decidir comer pizza e seguir a dieta mediterrânea na mesma garfada e sair impune. Mas não para por aí. Sabe aquela sensação quando você sente o celular vibrar no bolso e descobre que seu amigo acabou de postar algo embaraçoso sobre você nas redes sociais? Isso é fichinha comparado ao emaranhamento quântico. Dois cubites podem se tornar tão intimamente ligados que, mesmo que um esteja em Marte e o outro na Terra, uma mudança em um refletirá instantaneamente no outro. Einstein chamava esse fenômeno de ação fantasmagórica à distância. Mas eu chamo de fofoca quântica. Construir um computador quântico, porém, é como montar um quebra-cabeça vendado, equilibrando-se em uma corda sobre uma cascata de lava. Os cubites são as divas mais exigentes da física, perturbáveis por um sopro, um sussurro ou até mesmo um olhar demorado. Esses senhores exigem condições de primeira classe, como temperaturas próximas ao zero absoluto ou vazios espaciais, apenas para manter seu comportamento excêntrico sob controle. No entanto, se conseguirmos domar esses espíritos livres, as recompensas serão extraordinárias. Estamos falando de desvendar os segredos do universo com simulação quântica, de encontrar o caminho mais rápido para o coração do seu amado com algoritmos de otimização e de enviar mensagens mais seguras que Fort Knox com criptografia quântica. Em suma, os computadores quânticos prometem ser o canivete suíço da era digital, prontos para revolucionar tudo, da medicina a finanças, da energia a segurança nacional. Ao voltarmos à Terra da nossa jornada interestelar, não posso deixar de me perguntar. Estamos realmente prontos para esse salto quântico? Só o tempo e talvez um par de experimentos quânticos dirá. Mas uma coisa é certa. O futuro é emocionante, misterioso e, acima de tudo, incrivelmente quântico. Não esqueçam de lançar um cubit de apreciação neste vídeo com um belo like, inscrevam-se no canal para não perder nenhum update do multiverso da tecnologia e ativem o sininho de notificações para serem sempre avisados quando carregarmos novos conteúdos. Até a próxima! Mantenham seus átomos carregados e seus cubits prontos para ação.